Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alex Sandoz Silva Rodrigues. Hoje vamos realizar o sorteio do edital 51 de 2018 do curso de pós-graduação, aperfeiçoamento e inclusão e educação especial. Conforme prevê o edital, no item 5, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. Nesse vídeo, nós vamos realizar o sorteio do código 11, que é cotas para pessoas com deficiência, em que tivemos 14 habilitados que se inscreveram para essa vaga, para duas vagas. Então vamos ao sorteio. Então vamos gerar a lista. Então aqui está a lista, com os dois primeiros classificados, e na sequência temos a lista de espera. E aqui, ao final, temos a semente, que ela é utilizada para fim de auditoria, caso o candidato queira reproduzir essa lista novamente. Agora, às 9h30, damos por encerrada o sorteio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.